Depois de tanto mar Rainha dos meus amores Mas deixaste os olhos meus Mais pertinho dos Açores Tem um beijo à despedida Coração nunca se engana Pois ficou na minha vida Essa linda açoriana Só que um dia percebi que a saudade é uma dor É dentro de ti mais forte que o nosso amor Nem sequer telefonaste e eu fiquei olhando mal Só sei que regressaste às ondas do teu lugar Nem sequer disseste adeus Rainha dos meus amores Mas deixaste os olhos meus Mais pertinho dos Açores Tem um beijo à despedida Coração nunca se engana Pois ficou na minha vida Essa linda açoriana Nem sequer disseste adeus Nem sequer disseste adeus Rainha dos meus amores Mas deixaste os olhos meus Mais pertinho dos Açores Tem um beijo à despedida Coração nunca se engana Coração nunca se engana Pois ficou na minha vida Essa linda açoriana Nem sequer disseste adeus Rainha dos meus amores Mas deixaste os olhos meus Mais pertinho dos meus amores Mais pertinho dos Açores Tem um beijo à despedida Coração nunca se engana Pois ficou na minha vida Mamãe Chorei tanta lágrima Sobre as lindas rosas Que cobriam o teu caixa Rosas que teimaram E não murcharam Para sempre sentir por ti O mesmo que o meu coração Mamãe Porque foste embora Sem dizer adeus E agora me guardas Lá longe nos céus Porque me apareces Em raios dores Mamãe Lá na aldeia Lembro quando toca o sino Me levavas ao palo Ainda pequenino E entravás na igreja Para louvar Jesus Mamãe Deus é dono do mundo Seu amor é profundo Tua fé te salvou Mamãe Mamãe Se me estás a ouvir Só te quero pedir Salve a quem te ama Se me estás a ouvir Tua fé te salvou Mãe Se olho o teu retrato a saudade me atrai Mas não posso esquecer o amor do meu pai Que só a ti amou e não se arrepende Mãe Ele já está velhinho Dá-lhe muito carinho Quando ele chegar ao céu Mãe Deus é dono do mundo Seu amor é profundo Tua fé te salvou Mãe Se me estás a ouvir Só te quero pedir Salve a quem te amou Mãe 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 Eu quero te amar sem compromisso Não quero rabicho Pra me segurar A gente pode ficar numa boa Enquanto der certo Sem nos complicar Se você pensa Se você pensa e me leva pra igreja E chorar amor E terno pra você Tira essa ideia da sua cabeça Está muito longe disso acontecer Casa, separa, separa e casa Nessa daiola eu não vou entrar Tem tanta gente que se arrependeu Chorou e sofreu pra se libertar Casa, separa, separa e casa Nessa daiola eu não vou entrar Está provado que assinar papel Já virou comércio em todo lugar Que coisa boa é ter liberdade E sair sem ter hora certa pra voltar Curtir a noite sem medo e sem pressa Viver bons momentos que a vida dá Eu quero ficar muito tempo solto Tanta coisa boa pra poder viver Beber cerveja com os meus amigos Só voltar pra casa quando amanhecer Casa, separa, separa e casa Nessa daiola eu não vou entrar Tem tanta gente que se arrependeu Chorou e sofreu pra se libertar Casa, separa, separa e casa Nessa daiola eu não vou entrar Está provado que assinar papel Já virou comércio em todo lugar Casa, separa, separa e casa Nessa daiola eu não vou entrar Nessa daiola eu não vou entrar Tem tanta gente que se arrependeu Chorou e sofreu pra se libertar Casa, separa, separa e casa Nessa daiola eu não vou entrar Está provado que assinar Está provado que assinar papel O menino que sorria Olhei pra tua cara e vi Que na tua vida algo de mal ia Fazendo parecer Fazendo parecer ao menino Que tudo estava bem Mas eu sentia Que não era assim Fazendo parecer ao menino Que tudo estava bem Mas eu sentia Mas eu sentia Que não era assim Ele caiu e disse Amém Eu quero cantar Tenho um doido aí no joelho Pra eu me tratar Não quero mais comer mamãe Enquanto não viro papá Não tenho culpa De tanto me lembrar Não quero mais comer mamãe Enquanto não viro papá Não tenho culpa Não tenho culpa De tanto me lembrar E a mãe disse Que o teu pai Morreu por ti Tens um coração Que a ele Pertencia Estavas condenado a morrer E ele morreu por ti Para te dar Toda essa vida Estavas condenado a morrer E ele morreu por ti Para te dar Toda essa vida Por isso pedimos a Deus para nos ajudar A termos forças para lembrar quem tanto nos amou Por toda a vida veremos sempre de lembrar O que de teu pai em ti ficou Por toda a vida veremos sempre de lembrar O que de teu pai em ti ficou O que de teu pai em ti ficou O que de teu pai em ti ficou Em Portugal nas romérias de verão É o que a mocidade quer para ter uma mulher E roçar até mais não Mas a mulher portuguesa tão só e muito dada Que anda sempre alerta, pois quando alguém aperta leva logo uma estalada Rapaziada, vamos dançar e encostar, encostar devagarinho Porque a dançar ninguém lhe leva a mal E é tudo normal se for com juizinho Rapaziada, vamos dançar e encostar, encostar devagarinho Porque a dançar ninguém lhe leva a mal E é tudo normal se for com juizinho Tenham cuidado rapazes E não dançar ninguém lhe leva a mal E não dançam com maldade Não se agarrem muito a elas Não se esqueçam que os pais delas já foram da vossa idade Quando for no escurinho Se de algo acontecer A zona bem disfarçada e vem cena embrulhada em que se podem meter Rapaziada, vamos dançar e encostar, encostar devagarinho Porque a dançar ninguém lhe leva a mal E é tudo normal se for com juizinho Rapaziada, vamos dançar e encostar, encostar devagarinho Porque a dançar ninguém lhe leva a mal E é tudo normal se for com juizinho Rapaziada, vamos dançar e encostar, encostar devagarinho Porque a dançar ninguém lhe leva a mal E é tudo normal se for com juizinho Rapaziada, vamos dançar e encostar, encostar devagarinho Porque a dançar ninguém lhe leva a mal E é tudo normal se for com juizinho Um homem trabalha uma vida inteira para um dia regressar E no estrangeiro é sempre um forasteiro Com saudades do seu lar No coração traz a mulher que ama e que sempre amará Aquela cara bonita e aquele corpo divino que ele nunca esquecerá Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, és a linda portuguesa com quem eu quero casar Já corri mundo e não encontro outra igual com quem eu queira ficar A mais formosa e mais gostosa das mulheres que Deus pode criar Ai, a saudade e a esperança de um dia voltar para te abraçar Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, és a linda portuguesa com quem eu quero casar Já corri mundo e não encontro outra igual com quem eu queira ficar A mais formosa e mais gostosa das mulheres que Deus pode criar Ai, a saudade e a esperança de um dia voltar para te abraçar É no inverno que no meu peito é maior a solidão E é certamente de ter que esperar o agosto em Portugal Na minha oração eu peço ao Senhor o milagre de voltar E olhar essa cara bonita e esse corpo divino que eu nunca esquecerá Eu sei, eu sei, és a linda portuguesa com quem eu quero casar Já corri mundo e não encontro outra igual com quem eu queira ficar A mais formosa e mais gostosa das mulheres que Deus pode criar Ai, a saudade e a esperança de um dia voltar para te abraçar Eu sei, eu sei, és a linda portuguesa com quem eu quero casar Já corri mundo e não encontro outra igual com quem eu queira ficar A mais formosa e mais gostosa das mulheres que Deus pode criar Ai, a saudade e a esperança de um dia voltar para te abraçar Ai, a saudade e a esperança de um dia voltar para te abraçar Ai, a saudade e a saudade e a saudade e a saudade Ai, 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 ai Este amor é ternura que teu corpo mistura Em teu ir e paixão Ai, ai, ai E os teus beijos do céu me envolvem num véu Onde eu perco a razão Ai, ai, ai O teu jeito malandro vai se transformando Em secreta loucura E eu sinto no peito este amor tão perfeito Desta louca aventura E um gosto de mel tem a tua pele Teus seios do mar E as tuas carícias são doces delícias Todas as manhãs Teus beijos fatais nunca são demais Sabendo a licor E os nossos sentidos são doidos Esvarridos guloseimas de amor Ai, 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 ai 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 E depois o suspiro é tão bom, é tão giro Ao ver-te sorrir Ai, 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 ai É um desejo que chama É o amor de quem ama Para depois repetir Ai, 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 ai O teu jeito malandro vai se transformando Em secreta loucura E eu sinto no peito este amor tão perfeito Desta louca aventura E um gosto de mel Tem a tua pele Teus seios do mar Teus seios do mar E as tuas carícias são doces delícias Todas as manhãs Teus beijos fatais nunca são demais Sabendo a licor Sabendo a licor E os nossos sentidos são doidos Esverridos gloseimas de amor Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai E um gosto de mel Tem a tua pele Teus seios do mar Teus seios do mar E as tuas carícias são doces delícias Todas as manhãs Teus beijos fatais nunca são demais Sabendo a licor Sabendo a licor E os nossos sentidos são doidos Esverridos gloseimas de amor Ai, 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 ai 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 Eu vou te dar a minha procura Quem foi que podem falar à vontade Porque a saudade só dói Ao amor que não tem cura Quem foi que falou com ela Diga tudo sem ter medo Quem foi porque eu já não gosto dela E a saudade já não dói Meu coração é segredo Quem foi e quem será Quem foi e diga lá Quem foi e quem será Quem foi e diga lá Podem falar à vontade Quem foi e diga por favor Porque eu esqueci esse amor E matei essa saudade Quem foi e quem será Quem foi e diga lá 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 Podem falar à vontade Quem foi e diga por favor Porque eu esqueci esse amor E matei essa saudade Quem foi que andou a espalhar Ciúmes a meu respeito Quem foi que há por mim podem falar Porque já nada me dói Porque já nada me dói Aqui dentro do meu peito Quem foi que fica a saber Que pouco ou nada me importa Quem foi o amor dessa mulher Não castiga nem destrói Porque a saudade está morta Quem foi e quem será Quem foi e diga lá Quem foi e quem será Quem foi e diga lá 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 Porque eu esqueci esse amor E matei essa saudade Quem foi e quem será Quem foi e diga lá Quem foi e diga lá Quem foi e diga lá Podem falar à vontade Quem foi e diga lá 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 Lisboa Um cacho de vez no seio guardado E um gênio bonito me prova um sabor E a morte este meu peito magoado Se vê-lo de branco com outro senhor Lisboa não é francesa, Lisboa não é inglesa Lisboa é portuguesa, sim senhor E peço licença ao Tejo Se querem levar um beijo Da nossa princesinha do amor Os meus ciúmes de ti são tantos Lisboa dos Lusitanos, princesa Não crês nome estranho, encantos És portuguesa Lisboa não é francesa, Lisboa não é inglesa Lisboa é portuguesa, sim senhor E peço licença ao Tejo Se querem levar um beijo Da nossa princesinha do amor Lisboa não é francesa, Lisboa não é inglesa Lisboa é portuguesa, sim senhor E peço licença ao Tejo Se querem levar um beijo Da nossa princesinha do amor Lisboa não é francesa, Lisboa não é inglesa Lisboa é portuguesa, sim senhor Lisboa não é francesa, Lisboa não é inglesa Lisboa não é portuguesa, Lisboa é portuguesa, sim senhor E peço licença ao Tejo Se querem levar um beijo Da nossa princesinha do amor Vai, mesmo que escutes eu te pedindo Para não iremos Vai, não há mais nada para te segurar aqui Vai, eu compreendo que entre nós tudo acabou Vai, vai, solta as amarras que te prendem ao meu amor Vai, vai, se acreditares que entre nós não há mais nada E faz de conta que eu passei na tua vida Como uma estrela que ficou na madrugada Vai, se a tua vida já saiu daqui para fora Vai, vai, se o teu amor não é mais meu Se a tua boca diz adeus Como é que eu posso não pedir que vás embora Vai, se o coração não quer ficar perto de ti Vai, não adianta segurar o que perdi Vai, podes ir em frente pois não posso te prender Vai, vai, mas não me culpes se não te posso esquecer Vai, vai, se acreditares que entre nós não há mais nada E faz de conta que eu passei na tua vida Como uma estrela que ficou na madrugada Vai, vai, se a tua vida já saiu daqui para fora Vai, vai, se o teu amor não é mais meu Se a tua boca diz adeus Como é que eu posso não pedir que vás embora Vai, vai, se a tua vida já saiu daqui para fora Se o teu amor não é mais meu Se a tua boca diz adeus Como é que eu posso não pedir que vás embora Como é que eu posso não pedir que vás embora Como é que eu posso não pedir que vás embora O anal que tu me deste Era de vidro quebrou-se O anal que tu me deste Era de vidro quebrou-se O amor que tu me tinhas Ai amor, amor, amor Era pouco e acabou-se O amor que tu me tinhas Ai amor, amor, amor Era pouco e acabou-se A carta que me mandaste Era de vidro quebrou-se A carta que me mandaste Era de vidro quebrou-se As letras que lá estavam Ai amor, amor, amor Era um água de ramoço As letras que lá estavam Ai amor, amor, amor Era um água de ramoço Passei pela tua porta e olhei na fechadura Chamei que tu não quiseste, coração de pedra dura Dá-me aquilo que eu te dei, para eu rasgar as tirinhas Já que tens outros amores, não precisas coisas minhas O anel que tu me deste, era de vidro e quebrou-se O anel que tu me deste, era de vidro e quebrou-se O amor que tu não tinhas, ai amor, amor, amor Era pouco e acabou-se O amor que tu não tinhas, ai amor, amor, amor Era pouco e acabou-se O beijinho que me deste, não foi baixo de quem ama O beijinho que me deste, não foi baixo de quem ama Foi um tapa no nariz, ai amor, amor, amor Foi um fogo sem ter chama Foi um tapa no nariz Ai amor, amor, amor Foi um fogo sem ter chama Passei pela tua porta E olhei na fechadura Chamei-te, tu não quiseste Coração de pedra dura Dá-me aquilo que eu te dei Para eu rasgar as tirinhas Já que tens outros amores Não precisas coisas minhas Passei pela tua porta E olhei na fechadura Chamei-te, tu não quiseste Coração de pedra dura Dá-me aquilo que eu te dei Para eu rasgar as tirinhas Já que tens outros amores Não precisas coisas minhas Passei pela tua porta E olhei na fechadura Chamei-te, tu não quiseste Coração de pedra dura Dá-me aquilo que eu te dei Para eu rasgar as tirinhas Para eu rasgar as tirinhas Já que tens outros amores Já que tens outros amores Não precisas coisas minhas Passei pela tua porta E olhei na fechadura Chamei-te, tu não quiseste Coração de pedra dura Dá-me aquilo que eu te dei Dá-me aquilo que eu te dei Para eu rasgar as tirinhas Para eu rasgar as tirinhas Já que tens outros amores Não precisas coisas minhas Se não, se não, é preciso dizer Se não, se não, você pode aprender Se não, se não, vamos juntos cantar Se não, se não, é tão fácil falar Se não, se não, você pode ajudar Se não, se não, vamos juntos cantar Sempre o amor, sempre o perdão Sempre o bem no coração Sempre a alegria, sempre a vontade Sempre a nossa felicidade Não para maldade Não para mentira Não para falsidade Não para guerras Não para certeza Não para o fim da neta Se não, se não, é preciso dizer Se não, se não, você pode aprender Se não, se não, é bom juntos cantar Se não, se não, é tão fácil falar Se não, se não, você pode ajudar Se não, se não, vamos juntos cantar Sempre a amizade Sempre a amizade Sempre a fraternidade Sempre a saúde Sempre a verdade Sempre a nossa felicidade Não para o racismo Não para a miséria Não para a violência Não para as drogas Não para a certeza Não para o fim da neta Se não, se não, é preciso dizer Se não, se não, você pode aprender Se não, se não, vamos juntos cantar Se não, se não, é tão fácil falar Se não, se não, você pode ajudar Se não, se não, é bom juntos cantar Se não, se não, é preciso dizer Se não, se não, você pode aprender Se não, se não, vamos juntos cantar Se não, se não, é tão fácil falar Se não, se não, você pode ajudar Se não, se não, vamos juntos cantar Se não, se não, é preciso dizer Se não, se não, você pode aprender Se não, se não... Meu lindo amor Sou tão quentino Pois tudo em festa do Algarve ao lindo Só tu a gosto me fazes feliz Quando me vejo Nas maravilhas do meu país Ai, meu lindo agosto São 11 meses contigo a sonhar Ai, meu lindo agosto Só tu me fazes a terra voltar Ai, meu lindo agosto As tomarias e o sol e o luar Ai, meu lindo agosto Com tudo isso vivo a sonhar No mês de agosto Por terra e ar À sua terra tudo vai parar Nossas casinhas ficam mais belas Também agosto Nós nos abrimos Suas janelas Ai, meu lindo agosto São 11 meses contigo a sonhar Ai, meu lindo agosto Só tu me fazes a terra voltar Ai, meu lindo agosto As tomarias e o sol e o luar Ai, meu lindo agosto Com tudo isso vivo a sonhar Ai, meu lindo agosto São 11 meses contigo a sonhar Ai, meu lindo agosto Só tu me fazes a terra voltar Ai, meu lindo agosto As tomarias e o sol e o luar Ai, meu lindo agosto Com tudo isso vivo a sonhar Com tudo isso vivo a sonhar Amém Ai, meu amor Ai, meu amor A quem bebe do teu vinho Ai, meu amor A quem bebe do teu vinho Cirulai, cirulai, trai, trai, nunca mais ação caminha Cirulai, cirulai, trai, trai, nunca mais ação caminha Se eu me perdi a viagem encontrar Se eu me perdi a viagem encontrar Cirulai, cirulai, trai, trai, nunca a festa a cantar Chilay, chilay, trai, trai, nunca festa a cantar Se o vinho vai à festa, não há nada pra ninguém Faz cantar a toda a gente, vamos nós cantar também Se o vinho vai à festa, não há nada pra ninguém Faz cantar a toda a gente, vamos nós cantar também Olhosos trus-trus e olhosas trastras do vinho do meu amor Olhosas coisas que ele faz, olhosos trus-trus e olhosas trastras do vinho do meu amor Olhosas coisas que ele faz Ai quem me dera as videiras do teu pai Ai quem me dera as videiras do teu pai Chilay, chilay, trai, trai, e o amor nunca se vai Peça a caneta, meu amor não tenho medo Peça a caneta, meu amor não tenho medo Chilay, 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 trai, trai, que eu já sei o seu segredo Chilay, chilay, trai, trai, que eu já sei o seu segredo Se o vinho vai à festa, não há nada pra ninguém Faz cantar a toda a gente, vamos nós cantar também Se o vinho vai à festa, não há nada pra ninguém Faz cantar a toda a gente, vamos nós cantar também Olhosos trus-trus e olhosas trastras do vinho do meu amor Olhosas coisas que ele faz Olhosos trus-trus e olhosas trastras do vinho do meu amor Olhososos trus-trus e olhosas trastras do vinho do meu amor Olhosas coisas que ele faz Olhosos trus-trus e olhosas trastras do vinho do meu amor Olhososos trastras do vinho do meu amor Campo maior, terra linda, trago-te no coração Campo maior, terra linda, trago-te no coração Tuas saias são ainda a mais velha tradição Tuas saias são ainda a mais velha tradição As mais lindas moldias Cantadas com muito amor As mais lindas moldias Cantadas com muito amor Feitas para estes dias Onde festem canto maior Feitas para estes dias Onde festem canto maior Sei que no mês de setembro Toda a gente te visita Sei que no mês de setembro Toda a gente te visita Por isso fica sabendo Que és a vila mais bonita Por isso fica sabendo Que és a vila mais bonita Mais pareces um jardim Com a água dos amores Com a água dos amores Mas pareces um jardim Com a água dos amores Campo maior és para mim Um campo cheio de flores Campo maior és para mim Um campo cheio de flores Muitas festas vi morrer Por falta de animação Por falta de animação Muitas festas vi morrer Por falta de animação A tu eu vejo crescer Vais manter a tradição A tu eu vejo crescer Vais manter a tradição A tu eu vejo crescer Vais manter a tradição A tu eu vejo crescer Vais manter a tradição A tu eu vejo crescer Vais manter a tradição